Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Galera, vocês pediram e eu atendo vocês, né? Aparecida, quem está aqui? Não sei, não vou falar segredo! Não consegui abrir o oi! Galerinha, hoje eu resolvi trazer o pessoal da TB House, os que sobraram! Para conhecer a nova casa, pessoal, é isso mesmo! É os que quiseram ficar, né? Os que ficaram! É muito aí, Aparecida! Muda! Vou falar! Tá, pode! Tá um cheirinho estranho, né? O Luiz chegou na primeira vez na minha casa Exalou, Flore! Não era pra entrar na casa, porque é pra todo mundo ver junto O que ele foi? Banheiro! Cagar! Focou! Ô, Gabi, eu pedi ver ele fazer o tour do banheiro pra nós! Vai lá, dá uma espécie! Dá ruim! Fala como que é o KG! E só falta uma pessoa chegar, que é o Canos, o nosso atrasado, né? Tá atrasado demais! Tá atrasado demais, né? É isso aí! Então, enquanto ele a gente espera, vamos começar o vídeo, certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, queridos amigos! Estou começando mais um vídeo aqui para esse canal E hoje, tropinha, vamos apresentar a nova mansão para o pessoal da TB House! Então, antes de começar, deixa o like para a gente aí, para eu trazer mais vídeos com eles! Não esquece de bater 40 mil likes, porque nós temos dois vídeos por dia! Duas e sete horas da noite! Nossa! Se você perdeu algum vídeo, por favor, baratando aqui do canal! E não se esqueça de comentar bastante aqui embaixo, deixa eu ver! Raza letra por letra, é só mandar print lá se você conseguir nosso Instagram, beleza? Galera, provavelmente vocês já viram a casa pelos vídeos, certo? Mas vocês vão ver a diferença do que é ver pessoalmente, certo? Calma aí, você, você acha que por vídeo é a mesma coisa pessoalmente? Óbvio que não, velho! A noite, como que é a noite, Sacado? Medo! Medo pra caramba! Fih, não fica aqui de noite! Só isso que eu faço! Boa dica! Amor, você acha que é a mesma coisa pessoalmente? Não? Diferente! É diferente, é maior, né? Sim, maior, dá para ter noção do tamanho! Do tamanho, né? Vocês estão preparados? Sim! Só falta uma pessoa que é o canos, então a gente tem que esperar! E aí, filho? Tudo certo, cara? Nossa, tá mudado, hein, mano? Ah, mano, assim, eu envelheci uns 20 anos agora de chegar essa barba. Agora tá bom, todo mundo chegou, beleza! Agora sim, o nosso tour, beleza? Vamos lá, aqui, gente, nós temos a parte externa, que eu acho que é a maior parte externa que tem. Dá para soltar umas pipas aqui, você tem que entrar daqui, ó! Ele tem de falar umas das pipas! Olha o ventinho aqui para soltar as pipas, né? Aqui tem luz, nem de rua, né? Vamos lá, você é linda aqui, ó! É! Vamos lá, seguindo aqui! A piscina já tá limpa, beautiful! Tá vendo? Posso passar aqui, hein? Não me jogue! É, gostoso! Não, isso aqui... Assim é, ó! Olha, muitas coisas! O parque aqui não tá em dia! O parque aqui não tá em dia! Não tá em dia, nunca ouvi! Mas aqui tem uma casa, uma mini casa! Mini casa? A chássica já foi estreada! Posso falar? Nossa, olha a vista que tem, a mini casa! Ali é uma dispensa! Vamos pra frente, gente? Venha, foi pra mim! Tá legal, velho! Minha, coartamento! Gostosizinho, é igualzinho! Então agora, continuando, essa é a parte externa, mas tem ali ainda, vem cá comigo! A gente vai fazer um esconde-esconde aqui com todo mundo, então eu já vou mostrar a casa pra vocês, pra vocês se familiarizarem, tá? Bom, vindo por aqui, temos o arborismo da casa! Ai, que me fez parabéns! Parabéns! Aqui nós temos a parte do lado da casa! Eiga! Nossa senhora! É grande demais! Vou pegar umas pipas, né? Tem quatro andares! Tem lá em cima, lá, velho! Tem quatro andares! Quatro andares? Quatro andares? E três estão colocando lá em cima! Mas eu quero ver, calma aí, eu quero ver! Aí aqui, ó, nós temos a área mais escondida! Tem como se esconder aqui! Ah, essa é a porta da... É, tem duas portas! Lá na frente tem outra porta! Vamos agora! Para a nossa área interior! Aqui é uma cerca elétrica, seria lá a moto! E o Mendes derrubou isso aqui! Nós temos a Esther e o Mariano! Oi! Eu só tivemos os esforços melhores! Aqui nós temos a área comum do prédio! Então eu achei uma saudade, esse daqui! Desculpa, senhor! Vocês eram brincados! Eu ficava 24 horas com isso aqui, né? Não, não! Eu instalei até um... Até eu cheguei no celular pra poder passar! Bom, aqui nós temos... A área do dentista aqui! A área do dentista! A área do dentista! Fala de sede! Fazer a vituração? Isso! Mas a gente vai fazer uma área colorida aqui! E a gente vai fazer uma área colorida aqui! E o Gabriel também! Abrei! Abrei! Uma salinha colorida, né? Ai, a melancia! A banana! Ah, banana! Aqui o... O nosso querido... O cargador! Vai lá, Luiz! Mostra! Vai, Luiz! Vai, Luiz! Eu não quero nem chegar... Esse aqui, ó! Não! Ô, Luiz! Abre a janela! Esse aqui é o nosso lavabo! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Abre a janela, Luiz! Abre! Esse é o lavabo, tá? Mas... Deixa aqui! Deixa aqui, tá ruim! Eu duvido... Não esconde, esconde! Eu vim se esconder aqui! Não! Jamais! 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 Não, não, não! Eu tenho medo daí! Deixa aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! A panheira pra ficar aí! Ai, é aqui! A noite, aqui! Pino! Imagina! Se tivesse um porãozinho... Esse vai ser o nosso céu, hein! Imagina você fazendo uma comidinha aqui, assim, ó! Fazer uma comidinha aqui, ó! Ai, do lado aqui, ó! Pronto! Tá bom! Beleza! Essa aqui é a cozinha! Aqui temos uma dispensa! Olha os banheiros aqui nessa casa! Trinta e sete mil! Oitenta e sete! Ó, só agora já foi! Um, dois, três... Quatro! Quatro! Só agora! Ainda bem que ninguém faz nada nas calças, né? Porque... Ainda bem que nem tem mais pra ver! Só se você quiser! Agora nós vamos subir as escadas! Aqui então nós temos a ala dos quartos! Lá de cima tem a academia! Foi o quê? Foi o quê? Aqui é o quarto de visitas que nós não vamos entrar! Aqui é o quarto dos hóspedes! É! Aqui é por respeito aos hóspedes que está aqui! Mas vale lembrar que é para se parecer com esse aqui! É uma suíte! Aqui é uma suíte! Suíte! Aqui é o quarto do Cauê! Gente, tira o tempo pra pisar no meu quartinho aí! Aqui é o quarto do Cauê! Não vai ter muito desvagançado! Nossa! Cauê! Você não vai nada organizar! O Cauê! Qual que tem negócio que vai falar aqui? Porque eu tenho muitas vistas na casa! Nossa! Sem vista ao Cauê, né? Nossa! Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso esse aqui! Top, né? Nossa! O paisagismo! Paisagismo! Sensacional! É dos meus! Já aprendeu! Paisagismo! Para cá! O melhor de mim! O melhor de mim! Olha! Olha! Tá suja aqui, mano! Nossa! Eu podia ter vindo nesse aqui! Esse é chique! Não, Luiz! Esse é chique! Por isso você mandou lá embaixo, né? Esse é outro banheiro! Não! Aqui é quarto! Outro quarto! Outro quarto! É um quarto que tem outro banheiro aí dentro! Certeza! Tem outro banheiro dentro desse porta-rupa! Certeza! Tem aqui, né? Tem! Outro banheiro? Nossa! Como tem essa água? É o caminho de nave! Sim, bora! E agora nós temos o último quarto da casa! Aqui é o meu que tá parecido! A gente faz uma sacada! Compramos uma cama! Aqui tem uma banheira! Aqui o cagador é separado! Onde que é o cagador? Oxi! Tem uma portinha pro cagador! Na verdade eu poderia ter vindo nesse com ele! Oxi! É! A portinha é pro cagador! Aqui nós temos o closet! 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 Nossa! Nossa! Bom, e essa é a nossa casa! A parte de cima a gente não vai mostrar agora! Tem outra parte? É! Os dois pra cima ainda, galera! O restante a gente deixa todo dia! Por favor! Tem os três que estão blogando aqui? Por favor! Vamos! Aquele negócio lá! Aquele de água! Vamos descer lá embaixo! Lá embaixo! Descer lá em cima! Descer lá em cima! Descer lá em cima? Descer pra cima é difícil! Agora vai lembrar o que você vai puxar a cara sem as portas usadas! A bronca vem! Eu fico observando as caras! É, Tainá! Você gosta, né? Ela gosta! Ela adora! Esse momento! Essa aqui eu vou comer moçanita! É! Apresenta-lhes! Saiu sozinho! Saiu sozinho! Não foi, Tainá! Foi! Foi! O que vocês acharam da cara? Maravilhosa! Rapaz! É uma maravilha! Top, top! É legal! Eu nunca mais vou contar! Ai, que horror! Nossa, eu fiquei triste agora, Ju! Ah, vassoura! Já vai? Já vai? Enfim! Essa é a nossa nova casa! Minha de aparecida! Espero que vocês tenham gostado! Qual foi a parte que vocês mais gostaram pessoalmente? Todas! Todas! É! Olha, o que mais gostou? O paisagismo! O paisagismo! Da piscina no caso que é aqui! É! E olha que ela é engenheira! Eu fui na dele! Eu fui na dele! Eu fiz assim! A piscina! A piscina aqui no caso é essa piscina aqui! É! Você? A piscina também! Não, você é o arborismo! O paisagismo da piscina! O paisagismo da piscina! Certo! Canos? O paisagismo! Acho um ambiente leve! Leve! Entendi! Ah, eu vou com eles também! O paisagismo! É! O paisagismo! Pera aí! O que é paisagismo? Piscina! Pera aí! O que é paisagismo? Ah, sei lá! Tem umas plantas ali! É o paisagismo! Tem umas árvores também! Você pode olhar bem ali! E você? O que você mais gostou? Mano! O que eu gostei foi tudo! Mas o Luizinho! Ele fala que gostou da piscina! Sendo que ele chegou aqui e usou o banheiro! É verdade! Em segundo, Luizinho! Tá, então troca! Troca! Primeiro o banheiro, né? O banheiro! Tem vida! Demais! É macio o assento? Então beleza, tropa! Conheceram a casa! Agora a gente vai conversar um pouquinho! Botar uns papos em dias! Que faz duas ou duas semanas que a gente não fica junto mais, né? Que a gente não fica junto! Vou finalizar o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado deles aqui junto com a gente! Se você quiser mais vídeos, comenta aqui embaixo! Pra gente saber! E deem ideias também de vídeos pra gente fazer, tá bom? Um beijo! Valeu! Falou! Tchau! Tchau!